Abertura Eceba, Eceba, Eceba Eceba, Eceba, Eceba Ei! É o cheio agora e so ler E te mexer A rindar, a rindar Eceba, Eceba Eceba, Eceba Eceba Ação Ele estáu, eles estão passando. Ele estáu, ele está passando. Ele estáu, ele está passando. Agora A mulher está passando Agora Porque o Espírito que mece Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei pra acabar Eu navegarei pra acabar E quem quer batizado Vem aqui agora Quem quer ser batizado vai receber agora Espírito Santo Conta Jesus Conta porque uma gocha já secou No meio do que essa igreja Bota pra botar a paixão Porque o Espírito está ficando Para o amor Ele já chegou aqui E o velho povo É pentecostes Ele veio com a pentecostes Ele veio com a pentecostes E enche-nos E tá enxando-nos E tá enxando-nos E tá enxando-nos Espírito, Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito E tá enxando-nos E tá enxando-nos E tá enxando-nos E tá enxando-nos Música 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 Música